Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sejam bem-vindos a mais um Ana Responde, que é o quadro que tem tempo que eu não faço aqui no canal, onde eu boto caixinha de perguntas lá no meu story do Instagram e falo Uhul, vamos lá pro YouTube, pergunta pro YouTube, lança brava no YouTube e vocês fazem perguntas pra eu responder aqui em vídeo. Aí deixa eu falar antes de começar o vídeo, gente, tá frio aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, e tá ventando pra caramba. E a janela aqui do meu apartamento, ela vai ficar batendo. Então, se tiver um barulho, tá vendo? Se tiver um barulho chato desse durante o vídeo, não é culpa minha, é culpa do vento. E aí, como sempre, vocês arrebentaram minhas perguntas, tem muita pergunta legal que vocês mandaram lá no meu Instagram pra mim. E eu vou responder, eu não li, tá? Eu acho que eu li uma ou duas no máximo e já gostei muito do que eu vi e aí eu agora resolvi sentar aqui pra gravar pra responder. Então, vambora! A Arroba Seiser Cachorro perguntou qual é a melhor estratégia pra ir pro explorar. A melhor estratégia pra ir pro explorar do Instagram é você fazer a regra dos 20 minutos, que é quando você faz o post e nos primeiros 20 minutos desse post, você arrebenta no engajamento, engaja, 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 responde comentário antigo, responde direct antiga, engaja nas hashtags que você usou e etc e tal. Isso faz o teu post inflar, tem muitas pessoas comentando e vendo esse post. Na hora que você postou, o Instagram gosta, fica feliz e te leva pra explorar. E aí você consegue mais e mais engajamento por causa disso. Isso serve tanto pra post no feed quanto pros rios. Pode fazer dar certo. A Arroba Lele.Castela perguntou Ana, como você consegue trabalhar com o YouTube, o Instagram e ainda cuidar da sua vida? Então, eu não consigo. Ai, é muito interessante. Não consigo. Às vezes eu passo o dia inteiro trabalhando, tipo assim, me proponho a acordar às 7 da manhã e aí eu vou até às 10 horas da noite aqui nesse home office que você está assistindo esse vídeo. E eu simplesmente não paro. Quando eu vou ver, eu ainda não lavei a louça, a pia na minha casa tá cheia de louça, a minha cama não foi arrumada, eu nem tomei um banho sequer e é isso. E a gente vai indo e meu WhatsApp tá cheio de mensagens dos meus amigos que eu também não respondi. E é isso. Tem dias que eu consigo trabalhar muito, mas também, gente, tem dias que eu simplesmente cago para o meu trabalho e vou fazer nada. Eu amo os dias que eu não faço absolutamente nada. E aí eu acho que o grande segredo é você conseguir trabalhar com o que você gosta, gente. Porque nesses dias que eu fico de 7 da manhã até às 10 da noite trabalhando com o Instagram e com o YouTube, eu simplesmente não vejo o tempo passar. Porque é extremamente divertido para mim, é extremamente prazeroso. É como se eu estivesse o dia inteiro assistindo uma série. É tão prazeroso quanto, entendeu? Só que cansa, né? A gente gasta a mente, fica com dor de cabeça, fica pensando em um monte de coisa. E nem sempre são tudo flores. Mas eu posso dizer assim que 90% do meu trabalho é muito prazeroso para mim e eu faria isso mesmo se não fosse o meu trabalho. Por isso que dá para conciliar tudo, entendeu? A Gabi X Santos perguntou Você acha que o horário também influência na hora de postar? Eu acho que o horário é uma ajuda. Tipo assim, muitas coisas no Instagram que você faz é sempre uma ajuda. Porque na verdade o que realmente vai importar é a qualidade desse seu conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, o áudio em alta nos dias é uma ajuda. O horário que você vai postar é uma ajuda, mas não faz milagre. Se o conteúdo for uma bosta, não tem horário melhor que vá fazer milagre para você, entendeu? Porque na verdade, cara, o Instagram não entrega os posts por ordem cronológica. Ele entrega por ordem de interesse. Então, se muitas pessoas gostam daquele conteúdo no momento que você posta, mas ele vai ser entregue. Isso independe do horário que você postar. Até porque eu tenho certeza que você já abriu o Instagram e recebeu um post lá de um dia atrás, de dois dias atrás você recebeu porque aquele post teve muito engajamento. E isso acontece porque o Instagram entrega por ordem de interesse e não por ordem cronológica. Mas você também não vai fazer maluca e postar três horas da manhã que não vai ter ninguém online e que também não vai adiantar. Então, acho que a grande estratégia não é o horário e sim a qualidade desse seu conteúdo. A Julia.jarroque perguntou quando você realmente viu da internet sua fonte de renda? Então, Julia, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que eu decidi que queria trabalhar com internet e largar o emprego lá de CLT, eu já vi a minha fonte de renda porque o que eu comecei fazendo na internet já me dava dinheiro imediato, porque eu comecei como social media, né? E eu tava conciliando social media com o meu trabalho de CLT, então eu trabalhava CLT até as seis da tarde, né? Seis da noite e que eu chegava em casa e ia trabalhar com os meus clientes de social media e aí eu ia conciliando isso até o dia que eu larguei o CLT pra viver do social media. O social media, ele gerencia perfis de Instagram de outras empresas, então você fecha o contrato, a pessoa te paga e você vai fazendo lá os corres pra pessoa, entendeu? Então, desde o primeiro dia que eu percebi isso, eu já tava ganhando dinheiro, entendeu? A Julia também perguntou Tive um pouco de vontade, sim. Quando eu mudei pra esse apartamento, eu comecei a gravar uns vídeos de vlog, vídeos bem lifestyle porque eu não sabia ainda qual que era a pegada aqui do YouTube e na verdade é bem parecido com o Instagram, se você tem um nicho e faz as estratégias, você consegue fazer o seu canal crescer é bem parecido com o Instagram e eu só fui perceber isso praticamente no final do ano passado, entendeu? E aí no começo do ano passado... no começo não, no final de 2020 eu mudei pra esse apartamento e aí eu tava gravando os vídeos e eu falava Por que que não tava avisando? Por que que ninguém tá assistindo esses vídeos? E aí eu ficava, tipo assim, ah, talvez eu devesse parar de gravar Mas aí, sabe quando tem uma vontade dentro de você que você sabe que é isso que você quer pra tua vida e que desistir não é uma opção? Tipo assim, não tem como desistir, eu preciso fazer isso dar certo, vamos correr atrás Aí eu comecei a estudar mais o YouTube porque de Instagram eu já sabia pra caramba então eu tinha que entender o YouTube pra eu poder fazer isso aqui dar certo também Então na verdade não foi vontade de desistir, foi vontade de... Eu fiquei meio bolada porque eu não tava conseguindo resultado E aí foi quando eu comecei a estudar a plataforma YouTube pra entender como é que isso aqui funcionava Aí que eu entendi, aí que começou a dar certo A Jasmine Souza perguntou Como eu faço pras marcas de roupa me notar? Quero muito ser modelo fotográfica O que que eu faria, tá? Eu teria um Instagram de moda, onde eu desse dicas de moda Desse dicas de como posar, como modelar pra mostrar como eu sei fazer isso, como eu sei posar, como eu sei tirar boas fotos Eu faria isso, paralelo a isso, eu já ia prospectando lojas de roupas lojas desse sentido assim de moda Pra eu enviar propostas, perguntar se tem interesse em me contratar como modelo No início você vai levar vários não Mas com o passar dos tempos você vai recebendo alguns sims também E isso é super normal, né? E aí quando você for prospectar essas lojas pra você fazer suas parcerias, seus trabalhos Eles vão ver no seu perfil que você já faz esse tipo de trabalho Que você já é boa nesse sentido Então fica mais fácil eles terem interesse em me contratar Seria isso que eu faria Príncipe, eu perguntou, o ritual da noite vale a pena? Eu acho que vale, mas não tanto quanto o ritual da manhã Porque o ritual da manhã é o primeiro story do dia Então a pessoa que tá lá, é acostumada a assistir os seus stories Ela vai lá assistir os seus stories todo dia de manhã O ritual da noite ela vai precisar assistir todos os seus stories Pra chegar lá no final do dia e assistir aquele seu ritual da noite Concorda comigo? Então eu acho que o ritual da manhã faz mais sentido Mas se você quiser fazer os dois, pode fazer também, lindíssimo A Marvin Matos perguntou Qual estratégia você usa no post pra ter comentários? Então eu faço duas coisas Uma é fazer perguntas específicas Tipo assim, nunca faça Ah, gostou? Deixa um comentário Isso é muito aberto, sabe? Isso é muito amplo O ideal é que você faça perguntas específicas Pra que a pessoa tenha uma ideia do que te perguntar O interessante seria se fosse dentro do seu nicho Aí a pessoa pode ter uma ideia pra surgir uma dúvida e te fazer uma pergunta A outra coisa que eu faço é oferecer ideias Então eu falo, comenta seu nicho que eu vou te dar uma ideia de tal coisa Comenta seu nicho que eu vou te dar ideia pra isso aqui Então no meu nicho faz sentido eu orientar dessa forma No seu nicho você também pode fazer isso, né? Se você for de maquiagem Comenta qual a sua dificuldade aqui no batom Que eu vou te dar uma solução Sei lá, gente, tem que usar a criatividade Arroba Leitura Sananda perguntou O que você acha sobre colocar nos stories quando sai post novo? Eu gosto, tem gente que fala que não é bom Que é baixo engajamento Eu gosto de fazer isso Principalmente se for pra depois falar sobre o assunto Então se eu fiz um post no feed Postei lá no feed Fui no story Repostei o conteúdo do feed no story Próximo post eu ainda falo assim Ó, acabei de postar um post sobre tal coisa Que vai te ajudar por causa disso, disso e disso Vai lá ver Volta o story aqui E vai lá ver o post que eu acabei de fazer no meu feed Vai lá comentar Vai lá interagir Você tá chamando as pessoas, tá instigando mais a curiosidade Pra ela poder clicar lá pra assistir o teu post Melhor do que só repostar É você falar sobre isso nos stories também Luisa Mello Oficial perguntou Por que é tão importante ter um nicho? Pergunta polêmica Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso também Mas basicamente, gente Se você tem um nicho A pessoa tem um motivo pra te acompanhar Tem um motivo pra te seguir Vamos lá Finge que eu não falo de Instagram Finge que eu falo sobre a minha vida Meus cachorros, meu trabalho aqui e tal Mostro minha rotina Eu não falo de Instagram na internet Quem não me conhece Quem não sabe nada sobre mim Vai ter interesse em acompanhar 90% de chance de não De não querer me acompanhar Porque não me conhece Porque eu sou um estranho pra essa pessoa E não tem motivo pra ela querer me acompanhar Se ela não quiser saber da minha vida Né? Porque eu não estou beneficiando ela em nada Agora, se eu tenho um nicho Se eu falo de Instagram Quem tem interesse em dicas de Instagram Vai ter um motivo pra me acompanhar Vai ter um motivo pra me seguir E aí, mesmo assim, eu posso continuar falando da minha vida Posso continuar mostrando meu almoço Mostrando meu treino na academia Sem deixar de falar de dicas de Instagram Porque esse é o foco do meu perfil Entendeu? Se você tem um nicho Fica mais fácil da pessoa ter um motivo pra te acompanhar Logo, aumentar seu engajamento Você conseguir parcerias Etc, etc, etc A Grazi Samorim Grazi Samorim, sei lá Perguntou qual foi a parte mais difícil de crescer no Instagram Foi entender o game Entender o game foi a parte mais difícil Depois que eu entendi o game Depois que eu entendi como é que funciona o algoritmo O que as pessoas gostam de ver Como é que eu faço pra criar conteúdo viral Tudo ficou mais fácil Porque foi quando eu comecei a aplicar E eu comecei a ver resultado Antes disso, antes de eu entender o game do Instagram Eu ficava tentando fazer um monte de coisa Eu postava qualquer bosta só pra ter o que postar Eu ficava imitando o que outras pessoas estavam fazendo Só pra tentar viralizar também E nunca dava certo Porque não é assim que o game funciona Entenda o game A Cami Fernandes Melo perguntou Eu devo mudar a conta pra profissional? Depende Se você tem uma loja É melhor você mudar pra conta profissional Porque você vai ter a opção da sacolinha do Instagram, né? Aí você pode vender mais e tal Agora se você é uma empresa Ou criador de conteúdo Que não tem produto pra vender Eu prefiro a função de conta criadores de conteúdo Porque além de ser mais simples de mexer, eu acredito Você ainda tem a função música liberada pra você Pra todas as músicas que você queira usar Na conta comercial, né? Que chama Você não tem todas as músicas por causa dos direitos autorais Aí é ruim A Juju Talendo fez duas perguntas muito legais A primeira foi Como convidar as pessoas a te seguir sem forçar a barra Não convide Não convide Ninguém vai te seguir por gosto Só porque você está pedindo Só faça o seu bom conteúdo Faça estratégias, collabs Faça conteúdo em outros lugares também Baixa o desafio do engajamento Porque lá eu dou muitas dicas pra você expandir o seu Instagram Você expandir o seu perfil Na verdade, todas as estratégias que eu uso no meu Instagram Eu coloquei nesse ebook Então baixa o meu desafio E não peça Só não peça pra te seguirem Porque isso é chato Ninguém vai te seguir isso Só porque você está pedindo, entendeu? E a segunda pergunta foi Você sofreu ou sofre julgamento da sua família e amigos Por trabalhar com a internet? Então, no começo Meus pais são separados, né? Meu pai mora em São Paulo Minha mãe mora aqui no Rio E no começo da minha carreira Eu morava na casa da minha mãe ainda E aí eu larguei o emprego Pra ficar na internet Eu me pedi demissão Falei pro chefe Beijo, tô indo embora E fiquei lá no meu computador Lá no meu quarto Criando conteúdo na internet A minha mãe ficou tipo assim O que você tá fazendo? Porque a minha mãe me ensinou Que eu tinha que estudar Que eu tinha que trabalhar Pra ter dinheiro Pra conseguir pagar minhas contas E esse era o certo na cabeça dela E na minha também Porque foi assim que ela me ensinou Mas depois que eu entendi A questão de empreender De trabalhar pra internet E tudo mais Eu percebi que minha mãe estava errada E que não era só desse jeito Que eu poderia me sustentar Que eu poderia ser alguém na vida, né? E aí ela não entendia isso Então, ela nunca falou assim Tipo, ela nunca falou Ana, não faça isso Você tá errada Minha mãe nunca falou isso Mas sabe quando você sente Que a pessoa tá meio preocupada Que a pessoa tá meio tipo Hum, ela tá fazendo merda Ela tá estragando a vida dela Eu senti essa pressão sim Da minha mãe Meu pai como mora em São Paulo A gente se fala e tal Ele tá sempre em contato comigo Mas ele não podia opinar Porque afinal ele não morava comigo Então, caguei Porque ele tava pensando Mas, na questão da minha mãe Eu senti sim essa pressão Hoje em dia Que eu tenho a minha casa Que eu pago as minhas contas Que eu me cuido sozinha Eu acho que ela não pensa mais assim, né? Mas no começo ela pensava sim E o que eu fiz pra superar isso Foi simplesmente não ligar Confiar no meu instinto Confiar no que eu tava fazendo E só fazer E se desse errado Eu também falaria Mãe, fiz merda Eu voltei aqui e tal Mas como não tava dando errado Eu consegui chegar onde eu queria Então, deu tudo certo Gente, muitas perguntas Eu vou responder a última Senão o vídeo vai ficar enorme Mas depois eu posso fazer um novo desse O que vocês acham? Todo esse quadro, gente Comenta aqui pra mim Aqui embaixo nos comentários Se você gosta desse quadro De responder as perguntas de vocês Lá no Instagram Que eu posso trazer mais desses Talvez um por semana Eu acho que ia ser legal O que vocês acham? A Viaja Preta perguntou Quanto tempo do zero reais Pra o seu primeiro salário Com o Instagram? Quanto tempo demorou, né? Então, cara Será que o Instagram me paga? Como é que funciona isso? Na verdade o Instagram não paga ninguém Pelo menos não por enquanto, né? Ele vai começar a pagar A questão é dos rios Mas ainda não chegou Eu tô bobadíssima Porque eu pensava que ia ser esse ano Mas eu não sei mais se vai ser esse ano Porque ainda não chegou pra ninguém Então não sei como é que vai ser Mas na verdade o Instagram não me paga, gente Como é que a gente faz pra ganhar dinheiro no Instagram? Você pode fazer as publis Que é o mais comum hoje em dia Entre as blogueironas Ou você pode vender os seus conteúdos exclusivos Ou seja, você entrega muito conteúdo gratuito Lá no seu Instagram E a pessoa gosta tanto disso que ela faz Que ela fala Só isso não é o suficiente Eu quero saber mais dessa pessoa E aí você começa a ganhar dinheiro Vendendo o seu conteúdo mais valioso Entendeu? Mais exclusivo E aí como é que você faz isso? Ou você monta um curso Ou você faz um ebook Ou você pode montar um grupo VIP Tipo assim, cara Existem várias maneiras de você monetizar o seu Instagram E você conseguir vender o seu conteúdo exclusivo O meu primeiro foi quando eu criei o Kit Sobrevivência Criadores de Conteúdo Lá em 2019, 2020 Eu criei meu Kit Sobrevivência Que tem 10 materiais Acho que tem mais que 10 Tem vários materiais pra te ajudar A se organizar no seu Instagram Tem calendário Tem ebooks dentro do Kit Tem checklist Tem preset pra você editar suas fotos Eu montei esse kit Comecei a vender na internet Por 47 reais mais ou menos Eu acho que era isso na época E aí começou a vender assim Nos primeiros dias E eu lembro que eu saquei A primeira vez Eu ganhei Acho que foi 200 reais Que eu consegui com esse meu ebook aí No primeiro mês que eu fechei 200 reais Hoje em dia eu tenho outros produtos Também tá vindo aí o nosso curso de Reels Então Foi assim que eu comecei, entendeu? Tipo, dá pra você ir escalante Ter produtos baratinhos Ter produtos mais caros também Mas eu acho que demorou aí mais ou menos Sei lá, um mês Quando eu já tava fazendo conteúdo na internet de graça Quando eu percebi que dava pra poder começar a cobrar pelos exclusivos Pelos meus produtos mais exclusivos mesmo no Instagram Aí eu consegui vender no primeiro mês No mês seguinte eu já tava sacando pela Hotmart Gente, tem muito mais perguntas ainda Mas eu não vou conseguir responder todo mundo Porque senão o vídeo vai ficar enorme Então me conta aqui nos comentários Se você quer que eu faça Parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 De responder no caixinho de perguntas de vocês Eu adoro quando vocês mandam perguntas pra mim Vou ver se algumas eu consigo responder lá no próprio Instagram mesmo Pra não deixar a galera no vácuo, né? Mas se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no meu canal De lá no Instagram Me seguir Arroba meu, já é bonito E deixar o like aqui também Porque isso me ajuda muito Na divulgação aqui do canal Beijo, vejo vocês nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau